Olá, você já pensou em ter uma segunda cidadania, um segundo passaporte? No mundo de hoje é muito mais importante do que apenas viajar. Torna-se tão importante como ter um plano B, se algo der errado no Brasil. É uma questão de mobilidade. Se você tem um passaporte e você acaba tendo um segundo, você aumenta a sua mobilidade internacional. É o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, segunda cidadania, segunda residência por domicílio fiscal, abertura de empresas no exterior, empresas offshore, contas offshore e tudo que tem a ver com internacionalização, como investimentos no exterior também. Hoje nós vamos falar sobre passaportes, sobre segunda cidadania, o que um segundo passaporte pode fazer na sua vida. Bom, é muito importante porque a gente tem que lembrar que passaporte é uma autorização do governo para você sair do Brasil em si, do país que você mora. Então sem o passaporte você não viaja para outro país, tá? A não ser aí no Mercosul que se viaja com a carteira de identidade em si, né? Mas se o político lá, o presidente não quiser que você viaje, você não vai viajar, você precisa da autorização. Já se você tem uma segunda cidadania, você tem uma proteção extra, você pode se impedir para o seu outro país te representar diplomaticamente para você viajar. Bom, mas o que eu queria mostrar para vocês, uma coisa muito interessante, é um outro site aqui, o site passportindex.org, é passportindex.org e esse site, ele mostra o ranking dos passaportes e também deixa você comparar eles, né? Como se fosse a sua vida, colocar um passaporte comparado com outro e etc. Mas primeiro vamos dar uma olhada na classificação deles, né? Eu estava olhando aqui, a última classificação que mostrou aqui de 2022 mostra o Emirado dos Árabes Unidos como o melhor passaporte do mundo. Era um projeto que ele já tem há muito tempo, fazer o Emirado dos Árabes Unidos ter o melhor passaporte do mundo. Eles fizeram esse projeto e conseguiram. Aqui mostra 175 países de alcance, 119 sem visto, 56 com vistos na chegada e 23 pedindo visto. Aí em segundo lugar nós temos, a maioria são europeus, na Alemanha, Suécia, Finlândia, Luxemburgo, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Áustria, Suíça, Coreia do Sul, né? Isso aqui fora é bem interessante. Estados Unidos, todos com 172 alcances de países, mas aí mostrando alguns aqui com um pouco mais de alcance sem visto, outros pedindo visto na entrada e outros pedindo visto, né? Depois na terceira colocação tem mais alguns da Europa, incluindo aqui o de Portugal. Aqui a gente tem o da Itália um pouco melhor, com 172, Portugal 171. Eu sei que muita gente aí no Brasil tem a segunda cidadania portuguesa e outros a italiana, então a gente vai ver essa comparação, é muito importante esses dois passaportes, tá pessoal? Mas quem não tem, tem a capacidade de conseguir outros, né? Bom, nós temos também, eu queria mostrar pra vocês que o brasileiro não é tão ruim, pessoal. O brasileiro, ele tá em 11º, com 161 países de alcance, 110, sem visto, 51 visto na chegada e 37 pedindo vistos. Tá na frente do Chile e da Argentina. O Chile é um passaporte, pessoal, que ele soma com o Brasil, porque não adianta você ter um outro passaporte que é igual, por exemplo, o da Argentina é praticamente igual do Brasil, tá? Os mesmos países, já o do Chile, ele soma. Vou mostrar aqui pra vocês o que é interessante, se vocês clicarem em cima do passaporte, ele vai mostrar um painel aqui com um mapa, mostrando os países que você entra em verde sem o visto, os vermelhos é que você tem que pedir o visto, e aqui, o amarelo é que você pode entrar pedindo um visto eletrônico, né? Quer dizer, o azul, o visto eletrônico, né? Aqui, e o amarelo é pedindo um visto provisório, né? Um visto de, um pré-enrollment, que é um pré-visto, assim, de 90 dias. Que tem aqui de, o México, a Nova Zelândia, o Sri Lanka e um, se não me engano, aqui é a Costa do Marfim. Coréia do Sul também, tá? Isso o Brasil precisa, o Brasil precisa de visto pra Austrália, pra China, pra outros países da África, do Arábia Saudita e alguns outros países aqui, mas o Brasil tem uma coisa muito importante, pessoal, que é a Rússia e toda a Europa, certo? Vamos lá, dar uma olhada no do Chile, ó. O do Chile tem entrado nos Estados Unidos com o visto de internet, tá? Na Nova Zelândia também. Então, ele é um visto, um que soma com o Brasil. Vocês percebem que o mapa muda. Já o do Uruguai é um mais, que ele não soma muito com o do Brasil, mas, se você pode ter essa cidadania, ela é melhor do que não ter, porque você tem duas, você tem duas opções. É isso que eu falo, assim, se você não consegue ter uma na Europa, você tem a condição de morar no Chile por um tempo, né? No Chile é cinco anos que você precisa permanecer lá. E no Uruguai são cinco anos se você for solteiro e três anos se você for casado. Você permanece no Uruguai somente três anos e você já tem, desculpa, uma segunda cidadania. E o legal disso aqui é que você pode fazer uma comparação. Você coloca comparar, eu coloquei Brasil e aqui Itália. E aqui você pode colocar as coreszinhas aqui para ver os vistos, né? Que entra sem visto e os com visto e etc. Mas aqui nessa bolinha branca você vai ver só a comparação entre eles. Por exemplo, se você tem esses dois, aí você quer saber os países que somam, né? Para você ver a diferença dos dois. Aí você coloca aqui. Então você vai perceber. Se você tem o visto brasileiro, o passaporte brasileiro e o passaporte italiano, você vê que na Austrália você precisa de visto para entrar por Brasil, né? Mas o italiano te permite um visto de internet. Então você sabe que o italiano está somando com o passaporte brasileiro, certo? Por exemplo, Canadá, o brasileiro precisa de visto. Já o italiano está ajudando você a pegar o seu passaporte italiano e ir com o passaporte italiano. Vamos ver outro país. Estados Unidos. Estados Unidos, o brasileiro precisa do visto. Já o italiano, já o italiano soma, certo? Então você pode fazer essa comparação aqui. Eu fiz uma outra comparação de Portugal. Vamos lá. Canadá, mesma coisa. Pode ser o contrário, pessoal, tá? Pode ser o contrário, às vezes. O brasileiro dá autorização e o outro não. Mas é claro que um visto europeu normalmente dá mais autorização. Mas você vê, ó, México, Brasil precisa de uma autorização, português não. E assim vai. Você pode fazer aqui bastante comparação, tá? Aqui eu fiz com o Brasil e Chile, que é um passaporte que você vai... Ó, Chile você precisa ir no Chile, pedir sua residência para ficar. Como o Chile é do Mercosul, tá? Tem acordo com o Mercosul. Você entra no Chile, tá? E diz assim, ó, eu quero morar no Chile por um ano. Você pode morar no Chile por um ano e trabalhar temporariamente. Depois você pede sua residência permanente, tá? Então nos três primeiros anos no Chile, você não paga impostos no dinheiro que você traz de fora. Só o dinheiro que você faz lá dentro, tá? Nesses três primeiros anos você vai trabalhar lá. No primeiro ano temporário, depois dois anos permanente. E aí, depois de cinco anos, você pode pedir a sua cidadania chilena. E aí, o que que melhora na sua vida? Vamos ver. Aqui, vamos ver. Eu sei que aqui, ó, por exemplo. Estados Unidos, o Brasil precisa de visto. O Chile é que nem a Europa. Já dá pela internet. Pela internet sem o visto. Vamos ver algum outro aqui diferente. Olha, só você clicar na bolinha, né? E aí você tem só as diferenças, né? Canadá, mesma coisa. México, mesma coisa. Aí os outros países não são tão relevantes, né? Olha só, o Brasil pode entrar sem visto na Venezuela e o Chile precisa de visto. É uma briga entre eles de imigração, né? Então, Cabo Verde. O Chile precisa de visto quando chega, já o Brasil não precisa. Então, você vê que soma, pessoal. Soma, né? Você tá somando um com o outro, certo? Você pode ter três? Pode. Você chega aqui e coloca assim, Portugal. Pronto. Agora você tem três. Você coloca assim, tá? O meu do Brasil e eu preciso ter mais um. O meu do Chile não tá tão bom pra mim, né? Eu preciso de mais um. Então, agora a gente tem aqui, nós temos o de Portugal que vai somar. Então, assim, ó. O da Austrália precisa de visto pro Brasil, precisa de visto pro Chile, mas Portugal não. Portugal é de internet. Aí vai. O Canadá não somou com o Chile e com Portugal, mas vai ter outros países que vai. Por exemplo, a Austrália modificou, certo? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver outros aqui. Ó. Taiwan baniu o Brasil por causa do Covid. Já o Chile e o Portugal não. Ó. Arábia Saudita. O Brasil e o Chile precisam de visto. Portugal não. Rússia. Olha só. Portugal precisa de visto. Brasil e Chile não. Então, pessoal, é como se fosse um jogo, tá? Vocês podem ter vários passaportes, né? Que te dão mobilidade pro negócio de vocês. Vocês conseguem viajar com mais mobilidade. Mas vocês podem ter plano B também, plano C. que vocês podem morar em outros países e ter mais segurança pra família de vocês e pro patrimônio de vocês, certo? Então, eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês podem marcar uma consultoria no nosso site, brasileirossemfronteiras.com. Tá aqui, né? Brasileirossemfronteiras.com. Mas eu quero fazer um outro chamamento aqui pra vocês. Nós vamos fazer um evento, tá? No dia 16 de outubro, tá? E eu vou ensinar pra vocês. Aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Aprenda os quatro passos para eliminar os impostos da sua vida e blindar o seu patrimônio no exterior. Eu vou ensinar os quatro passos no dia 16 de outubro num evento gratuito. Vai ser de noite, no final da tarde de domingo. E pra garantir o seu acesso, você tem que ir aqui nesse site, vidasemimposto.com.br O link tá aqui embaixo. Acesse. E vocês vão participar aí de um evento gratuito. Eu vou ensinar vocês os quatro passos para eliminar os impostos da vida de vocês e blindar o patrimônio no exterior. Tem a ver com segunda cidadania, tem a ver com residência fiscal, tem a ver com empresas offshore. Vocês vão ganhar esse conteúdo gratuito oferecido pra vocês nesse evento, certo? Eu vou ficando por aqui. Agradeço aí vocês que estão assistindo até o final. Um abraço a todos e até mais. Tchau. 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 Tchau.